Eu vim aqui falar que é pra você parar de se meter na minha vida. Quem você pensa que é pra entrar na casa dos outros que você nem conhece? Aos berros, cheio de uma favelada, ainda por cima acompanhada daquele cafajeste. É cafajeste, sim. É pobre, é cafajeste. Você sempre se cercou de gente pobre, né? Você gosta. Você pode gostar, mas eu não gosto. É por isso que eu sei que do seu lado eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Você não percebe? Você estragou tudo. A Lídia é uma das modelos mais importantes desse país. Ela estava me apresentando a pessoas importantíssimas. Aí é claro, você tinha que aparecer na frente dela com essa sua cara de pobre pra estragar a minha vida. Você não tem noção, né? Bastou a Lídia saber que você era minha mãe pra ela mudar completamente de atitude comigo. Ela me humilhou porque ela viu a tua cara. E olha que ela nem chegou a ver essa vida pedida a suor, a gordura, a gente pobre. Você não sabe de nada, né? Se você soubesse de alguma coisa, você não tinha chegado na sua idade só com a rua pra andar. Me faz um favor. Se você tem um pingo de decência, não me procura mais pelo amor de Deus. Eu sei que eu vou vencer se eu não tiver você atrás de mim me atrapalhando. Eu vou vencer. Aí eu vim te ajudar. Porque apesar de você ser pobre, você é minha mãe.